O Espaço Cultural Urbano Hartz está recebendo os trabalhos da artista plástica Roberta Tassinari. Nascida em Florianópolis e graduada em publicidade e propaganda pela Unisul, Roberta Tassinari dedica-se às pesquisas em artes visuais. A plástica traz obras que abordam questões referentes ao universo da pintura, tais como cor, transparência, camada, planos e linhas. Como objetivo, Roberta busca estabelecer um campo de translucidez, uma vez que os objetos utilizados possuem transparência e cor. As obras podem ser conferidas até o dia 24 de fevereiro.